É agora, é aqui no JL2. Cerca de 200 internos do sistema penitenciário em Marabá, no sudeste do estado, terão direito a saída temporária nesse fim de semana. O benefício vai ser concedido por causa do sírio da cidade. Nesta sexta-feira, todos os 198 custodiados que irão receber o benefício da saída temporária passaram por atendimentos médicos. A vítima foi identificada pelo irmão. E veja a seguir, começa amanhã um mutirão de vacinação contra a Covid em todo o estado do Pará. Agora são 7 horas e 11 minutos. Aqui temos imagens ao vivo da Avenida Almirante Barroso, na noite desta sexta-feira, movimentação grande por lá. Voltamos já. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, segue internado na capital para tratar complicações provocadas pela Covid-19. De acordo com o último boletim médico divulgado agora, no início da noite, Edmilson está recuperando suas funções pulmonares sem precisar de oxigenação. Hoje é o dia nacional do livro e tem programação especial em Belém. O repórter Gustavo Campos está lá no Horto Municipal e traz as informações ao vivo para a gente. Uma boa noite para você, Gustavo. É isso, João. Boa noite para você e boa noite a todos que nos acompanham no JL2. Como você falou, dia nacional do livro. Parabéns pelos trabalhos e pelo resultado. Veja depois do intervalo a vitória do Remo em cima do Cruzeiro, fora de casa, pela Série B. Agora são 7 horas e 26 minutos. Aqui temos imagens ao vivo da BR-316, bem movimentada. Sexta-feira tem feriado prolongado e muita gente aproveitando para deixar a capital. Voltamos já. Começa neste fim de semana em Glasgow, na Escócia, a Conferência das Nações Unidas para debater mudanças climáticas no planeta. No encontro, o Pará vai apresentar políticas públicas de preservação da floresta amazônica. É uma pena que situações como essa ainda ocorram. O JL2 de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. A gente volta a se ver amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho